Tantos momentos que marcaram a nossa vida Tantos atos, tantos beijos E declarações Não vou negar que não me inspira em composições Já que tudo se baseia em você, linda Quando eu me vejo envergonhada Toda boba é o que mais gosto Pra seguir contigo a minha vida toda Em dia que eu aposto O resto que se foda Nossa história tem mais moral do que qualquer outra Podem criticar Eu sei o que eles acham Mas enquanto nossas bocas se tocam Eles se calam Vejo lá instante recordações de uma tarde lá Não valeu minha vida toda Mas já deu metade, pode pá Lembro de me ajoelhar pra pedir sua mão Seguir dali até onde o destino permitisse Talvez eu recebesse não E seria mais uma ilusão E mais uma novela com final triste Mas é só uma parte da nossa história Então... Eu te amo Eu te quero Eu te espero Eu te amo Eu te quero Eu te espero De calçada a calçada Chego a porta da nossa casa E me entrego A flor que você tanto queria Coloquei o perfume Que você tanto amava E a minha roupa Que você mais curtia A gente dá um rolê E eu juro amar você Enquanto meu coração Estiver batendo Eu sei que vai doer Se um dia eu te perder E só de pensar nisso Na tua direção Eu vou correndo Isso é maior que qualquer coisa Na minha vida Já fiz planos contigo O casamento é meta ser cumprida Repito que te amo Quando tu me pede Pego na tua mão E peço que encanto Nunca se quebre Amor No meu RB Dedico cada linha Palavras são suas Com inspiração da nossa história Faço do teu sorriso A minha glória Com a certeza de que ao amanhecer Nossa história não termina Nossa história, amor Então Eu te amo Eu te quero Eu te espero Eu te amo Eu te quero Eu te espero Eu te amo 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 Eu te amo